Vamos lá. A substância fantasmagórica parece ser uma espécie de curto-circuito entre o ser e o não-ser. Algo que não é mais ou ainda não é, insiste por dentro do que ainda é. É assim que a permanência do passado ou a antecipação do futuro no presente podem tomar uma forma espectral. Sua matéria é sempre uma falta de ser que parasita o que é, sua forma, o modo particular com que colidem essas duas regiões incomensuráveis. No entanto, não existem apenas os choques entre as dimensões temporais do que é. É possível também que fantasmas extraiam sua matéria faltosa do próprio presente e sua forma espectral da incomensurabilidade entre regiões do espaço, do choque tectônico entre instâncias ontologicamente simultâneas, mas existencialmente dísperes. Os fantasmas dos quais falamos são um efeito da modernidade. Um fantasma, afinal, é diferente de um espírito ou de uma entidade que nos visita de fora do mundo. Nada falta uma divindade que se manifesta para nós. Seu ser é atemporal e atópico. A fantasmagoria, ao contrário, se move por dentro do mundo. Ela vai de um tempo ao outro, de um lugar ao outro, do finito para o próprio finito. A matéria dos fantasmas é faltosa justamente porque extrai dos limites da finitude a força de sua insistência. E só podemos diferenciar entre as formas espectrais porque nossa experiência do tempo histórico é condicionada pela diferença qualitativa entre os componentes da flecha do tempo, passado, presente e futuro. É assim que o processo de temporalização da história, através da qual a flecha do tempo imanta o corpo social e político com a sua irreversibilidade, distinguindo o passado, o presente e o futuro, é só dessa maneira que acaba-se realizando esse feito paradoxal, que, por um lado, distingue a civilização ocidental com a sua ideia do progresso, e, por outro lado, aproxima ela das civilizações de matriz animista, onde as fantasmagorias já prevalecem sobre a forma espiritual. Então, quando o Friedrich Schlegel se deparou no Louvre com essa pintura chamada Batalha de Alexandre em Issus, pintada por Albert Altdorfer em 529, ele se perguntou se aquele panorama enorme realmente se tratava de uma paisagem. Isso porque o principal feito da pintura não era para o Schlegel tornar visível as incríveis proporções da batalha, mas sim ter capturado, através de um uso quase absoluto do anacronismo, algo da própria experiência da história. Se, por um lado, Altdorfer tinha buscado a ajuda de historiadores da sua época para representar de forma fidedigna os números da Batalha de Alexandre, o contingente de soldados mortos e feridos, tudo contabilizado nesse quadro descritivo no topo da cena, nem por isso deixou de representar os eventos do passado como se fossem contemporâneos dele. O Alexandre o Grande é pintado à maneira do recém-falecido imperador Maximiliano, e o exército persa de Darius III se assemelha claramente aos turcos do Império Otomano, que naquele mesmo ano de 1529 tinham tentado uma invasão à Viena. O anacronismo é coroado pela ausência, em meio a todos os números sobre a batalha listados no topo da pintura, daquele dado que raramente escaparia a qualquer historiador moderno, a data, omissão que consolida a justa posição dos dois momentos históricos. Essa dupla inserção temporal, essa maneira de capturar uma espécie de disponibilidade transtemporal dos eventos que submeteria para o crítico do século XIX a desenvoltura espacial da pintura ao seu tratamento dos eventos históricos. Se espacialmente a pintura dava lugar a centenas de milhares de soldados em combate, temporalmente ela representava o dobro de homens, fazendo coincidir naquelas colinas eventos separados por 1.800 anos. No entanto, o que Schlegel chama de anacronismo não era, de maneira alguma, um efeito de estilo, como se Altdorfer tivesse agido contra a corrente ao forçar momentos históricos incompatíveis em um só espaço. O que encontramos na pintura de Altdorfer é, antes, um efeito de uma certa maneira de viver a semântica da história, em que o sentido histórico de um acontecimento é determinado por sua capacidade de transcender, não uma época, mas o tempo enquanto tal. As batalhas dos macedônios contra os persas, dos europeus contra os turcos, podem ser equiparadas na medida em que ambas apontam para um confronto atemporal, ponto em que a história toca na eternidade dos grandes feitos e das grandes figuras. Alexandre o Grande não é um espectro que assombra a Europa. A semelhança aponta, ao invés, para a manifestação do mesmo espírito atemporal, já que ambas batalhas seriam lutas pela expansão do reino de Deus na Terra. O que se convencionou chamar de tempo circular é, na verdade, a estrutura dessa experiência da história, em que passado e futuro organizam nosso espaço de experiência e nosso horizonte de expectativas, de maneira essencialmente homogênea. Tudo o que o futuro guarda para nós é o que já aconteceu. De modo que o destino das grandes batalhas do futuro está guardado nas batalhas do passado, que devemos estudar, como fizeram todos os grandes generais clássicos, inclusive. A oposição qualitativa aqui não é entre passado e futuro, mas entre temporal e atemporal, entre o nosso mundo e outro. Essa, no entanto, não era a experiência do próprio Schlegel. Afinal, o crítico alemão só poderia ter tomado a coincidência entre passado e presente na pintura de Altdorfer por um anacronismo, por estar ele mesmo inserido numa forma de viver o tempo histórico, em que passado e futuro possuem qualidades estruturalmente distintas. É apenas à luz de uma experiência da história orientada pela expectativa de que o futuro não seja a mera repetição do passado, que as repetições podem se tornar legíveis enquanto tais e interpretadas como efeitos de uma ação localizada. E é essa nova experiência do tempo histórico, que toma a Europa em algum momento entre o século XVI de Altdorfer e o século XIX do Schlegel, que chamamos anteriormente de temporalização da história. Aquilo que até então só poderia ser depositado na eternidade, a existência de outro mundo, ganha um lugar dentro do tempo, aguarda por nós no futuro. Então, ao invés do reforço circular entre espaço de experiência, isso é, o que o passado nos ensina que é possível, e o horizonte de expectativas, o que a gente espera do futuro, num círculo fechado que deslocava para o atemporal os acontecimentos absolutamente novos, a temporalização da história produz uma disjunção entre essas duas dimensões. A maneira que o passado informa o presente torna-se significativa apenas na medida em que nos permite nos divencilhar dele, rumo a um futuro ainda por construir. É essa a experiência da história encapsulada na famosa frase os homens fazem sua própria história, eis o horizonte de expectativa, aberto e em disputa, contudo, não a fazem de livre e espontânea vontade, pois não são eles quem escolhem a circunstância sob as quais ela é feita, eis o espaço de experiência, os constrangimentos do passado sobre nós. Mas por que dessa brecha entre passado e futuro, aberta pela experiência moderna da história, surgiria um fantasma? A questão é talvez aquela que funda a filosofia da história. É justamente um impasse que poderia nos deixar perplexos ao ouvir da boca de um mesmo filósofo que a única coisa que a história nos ensina é que ela não ensina nada, e uma revolução do Estado só é aceita na opinião dos homens quando ela se repete. Pela repetição, o que no início parecia ocasional e possível torna-se realidade e é comprovado. O mesmo pensamento que aboliu a repetição na história criou a repetição na história. O mesmo mundo que secularizou o tempo histórico descobriu-se obrigado a negociar com os espectros do passado. Poderíamos chamar essa situação, esse impasse que recai sobre a nossa capacidade de agir e de efetuar uma ruptura com o passado, de maldição utópica. Utópica porque os fantasmas do passado amaldiçoam o nosso espaço de experiência, nossa capacidade de nos projetar através das ações rumo a um futuro ainda não experimentado. A praga que nos rogam esses fantasmas tem uma forma perfeitamente lógica. Olhamos para o passado e vemos diversas revoluções fracassadas, como uma revolução cujos ideais republicanos de liberdade, igualdade e fraternidade serviram num segundo momento para promover a expansão colonial e a consolidação de um império. A tragédia desse começo em falso nos lega, portanto, à missão de recomeçar. Está lançada a maldição utópica que molda a ideia mesmo de tradição na modernidade. A própria transmissão de uma missão histórica, o imperativo de recomeçar, bloqueia na mesma medida a sua realização. Se tentamos uma nova ruptura, o mesmo movimento que nos afastaria do passado, a realização de uma revolução, nos aproxima dele, pois são as revoluções passadas que nos legaram a essa tarefa. Ao agirmos na direção do novo, é impossível repetir o passado, pois é preciso construir um novo futuro, e é, ao mesmo tempo, impossível não repetir o passado, pois construir um novo futuro é o mote trágico dos fracassos que nos precedem. Assim, dois fantasmas observam e disputam o drama da política moderna. Mariane, como é conhecida a figura da liberdade no quadro de Delacroix, o espectro da Revolução de 1789, e Napoleão, o grande general e imperador francês, espectro da campanha de guerra que culmina 1804. E é a eles que somos obrigados a recorrer para tornar efetivo aquilo que só pode ocorrer uma vez. A primavera dos pobres retoma a Revolução Francesa e, em seguida, levava a eleição do sobrinho de Bonaparte ao golpe de Estado que o faria imperador e a um novo ciclo de expansão econômica e territorial. Isso aqui é os dois, o fantasma da Mariane e do Bonaparte discutindo o sentido da Mona Lisa. Imaginem. Então, esse, no entanto, não é o único fantasma a extrair sua matéria faltosa da desconjuntura moderna. Há também o espectro que extrai sua forma do futuro, que ecoa no presente através do nosso horizonte de expectativa e que, portanto, não amaldiçoa tanto a nossa capacidade de agir quanto o nosso poder de imaginar. Podemos chamar seu efeito sobre nós de maldição distópica. Distópica porque desvia o curso da imaginação que tenta avançar na direção de um lugar fora da experiência. Ao invés de um mundo que é ainda não experimentado, a imaginação dá voltas em si mesma. Não consegue, senão, expandir os limites do já conhecido. Essa maldição que nos aprisiona toma novamente a forma de um impasse lógico. Imaginar o fim de algo é imaginar a sua continuidade na imaginação e, portanto, adiar o seu fim. Aquele que imagina seu próprio funeral não pode, senão, reconstruir seu olhar por sobre o caixão. À luz desse impasse, o único modo de imaginar o fim do nosso mundo passa a ser imaginar o fim da imaginação, o fim do mundo enquanto tal, já que qualquer conteúdo imaginativo que poderia preencher nosso horizonte de expectativa contribuiria ao mesmo tempo para o seu esvaziamento. Logo, o único futuro que não é uma mera extensão do presente é o futuro sem ideia, o futuro que é o fim do futuro. Mas, ao esvaziar a imaginação do futuro, esses espectros afetam, acima de tudo, o passado. Se a maldição distópica nos aprisiona na impossibilidade de não imaginar o fim do capitalismo e, ao mesmo tempo, na impossibilidade de imaginar seu fim, sob pena de adiá-lo, o único depósito que nos resta para guardar o novo é nas ruínas das experiências passadas. E é assim que somos condenados a garimpar os escombros das culturas em busca da tradição dos oprimidos, ainda que sejamos incapazes de distinguir se esse garimpo compulsivo contribui para a recuperação de futuros abortados ou para a sua derradeira saturação. O círculo infernal que liga a tragédia à farsa, condenando as ações à repetição, é substituído por outro que liga a nostalgia ao niilismo, condenando a imaginação ao mero alargamento do presente. David Michelangelo quase não sobrevive ao fim do futuro. A variada, a obra adorna agora os salões de uma arca das artes, um enorme depósito para tudo aquilo que um dia apontou para um futuro ainda desconhecido, mas cujo ponto de referência no porvir já não está mais lá. Então, a gente acompanhou até agora os efeitos fantasmagóricos da temporalização da história. De um lado, o espectro do começo, numa maldição utópica que nos impele e impede de agir, do outro, o espectro do fim, numa maldição distópica que nos impele e impede de imaginar. Mas e suas causas? O que ocorreu no mundo ocidental nesse intervalo de um pouco mais de 300 anos que separa a pintura do Altdorfer da visita de Schlegel ao Museu do Louvre? Não se trata de saber como criar um novo começo para além das repetições farcésicas ou de como imaginar o fim do mundo sem nilisticamente postergá-lo. Trata-se de saber como foi que demos partida na máquina histórica do progresso. Do que se alimenta essa besta de vértebras partidas? Uma primeira resposta, que já nos permite antever a entrada em cena de nossa terceira forma espectral, poderia ser o tempo histórico se alimenta do espaço. A descoberta do novo mundo, que se desenrola entre os séculos XV e XVI, certamente é um elemento-chave na constituição do novo tempo da modernidade. O que chama a atenção, no entanto, é que a chegada dos europeus às Américas não promoveu de maneira alguma uma ruptura na semântica da história circular, como vimos com o tal do Altdorfer. Pelo contrário, a descoberta de um novo continente indicava para os seus contemporâneos europeus a iminência inequívoca do fim do mundo. A própria ideia de descobrimento é inclusive anacrônica, pois para Cristóvão Colombo se tratava antes de uma restauração, a consumação da obra de Cristo, através da reunificação da totalidade do mundo. Uma vez realizada a obra divina, entraríamos no final dos tempos, certeza indicada, por exemplo, no livro de profecias que Colombo compila em 1501, onde encontramos seu cálculo, baseado nas escrituras bíblicas, de que a partir de 1492 faltariam 150 anos para o fim do mundo. Esclarece-se aí também porque pululam nos tratados e relatórios produzidos a partir das grandes navegações monstros e criaturas grotescas que, no entanto, em nada tensionaram a imaginação europeia. As figuras terríveis vistas de relance nas matas e nos mares do novo mundo parecem saltar direto das telas de Grunenwald, Dürer ou Kranach o Velho, onde encarnavam a decadência dos valores cristãos. O sentimento da iminência do fim habita a própria pintura à batalha de Alexandre em Issus, do Altdorfer. A reconciliação do cristianismo com a esfera planetária implicaria, afinal, que era chegada a hora dos muçulmanos, judeus e os sem-fé reconhecerem a consumação da religião cristã num combate final da luz contra a escuridão. O processo de expulsão dos judeus de Viena em 1517, inclusive na época em que o Altdorfer era o cônsul de Viena para assuntos estrangeiros e o ataque à cidade pelo Império Otomano em 1529 eram, portanto, sinais que confirmavam a iminência do juízo final. Não é à toa que o nosso pintor escolheu superpor a batalha de Alexandre contra o Império Persa e o combate contra os turcos. A expansão do Império da Macedônia era amplamente reconhecida como ponto inaugural da Era Hellenística, um ponto de virada ao mesmo de começo da história universal. A batalha em Viena sinalizaria a consumação desse mesmo processo. A expansão espacial, portanto, não é suficiente para colocar em movimento um novo tempo do mundo. Descobrimento não significava abertura, pelo contrário, retinha perfeitamente o sentido bíblico de ser revelação e fim, ou seja, de ser apocalipse. Tampouco poderíamos responsabilizar a ciência pela ignição da máquina histórica moderna. Basta lembrarmos que tanto Francis Bacon quanto Newton acreditavam que a possibilidade de lermos, através da experimentação e da matemática, o livro da natureza, só confirmava a verdade das profecias de Daniel e João. Tanto a expansão marítima quanto a expansão do conhecimento eram sinais de que o livro divino do mundo, reservado para o fim dos tempos, havia sido finalmente aberto. Tanto as grandes navegações quanto o método científico escandiram a história por propor novas e mais abrangentes unificações do tempo e do espaço. aceleraram o tempo do fim, levaram a sua consumação dentro de uma experiência da história já estabelecida. A experiência moderna da história, no entanto, é essencialmente fraturada e as formas espectrais que a parasitam emergem não de outros mundos, mas de sua brecha constitutiva. Ela se inaugura, pelo menos emblematicamente, com o enunciado de um dos nossos mais ilustres amaldiçoados, o mundo está fora do eixo. Não basta, portanto, justapor o mundo conhecido a um mundo desconhecido, na promessa de que o segundo fosse eventualmente integrado ao primeiro. Para que a experiência da história se transformasse, era necessário ainda que a expansão colonial e o desenvolvimento científico colaborassem na criação de uma dinâmica comum, dentro da qual as regiões dispares do velho e do novo mundo, do saber e da ignorância, da cultura e da natureza, pudessem ser unificadas sem deixar de ser desiguais, para que esse choque tectônico entre espaços incomensuráveis pudesse romper o circuito da história. Era, portanto, necessária a consolidação de uma economia-mundo. Vale a pena a gente meditar por um segundo sobre essa origem ao mesmo tempo estática e dinâmica do nosso tempo histórico. Consideremos a justaposição de dois espaços cujas regras de constituição permanecem intraduzíveis entre si. A própria incomensurabilidade entre esses espaços, esse forçamento da simultaneidade do não simultâneo, produz uma espécie de ilusão de ótica, a miragem de uma progressiva aceleração, ainda que nada realmente se mova. A ideia moderna de progresso, que devemos mais aos ideólogos do século XVIII que aos pais da ciência, é uma dessas ilusões, um ordenamento diacrônico das civilizações no movimento que é efeito colateral de uma comparação sincrônica. É, portanto, a transformação das colônias em parte constitutiva da economia mundo, do Ocidente, isso é, a passagem do seu estatuto de margem de impérios europeus para periferias de uma economia capitalista em expansão que desperta no centro a aurora de um novo horizonte de expectativa. Não se tratava apenas de esperar que a expansão territorial, já consolidada, como vimos, forçasse o encontro com algo novo, mas da possibilidade de fazer brotar desse choque entre espaços ligados, porém incomensuráveis, uma fonte de energia e valorização inesgotáveis. Eis que encontramos aqui a fratura espacial da qual o nosso terceiro fantasma extrai sua matéria faltosa e a sua forma espectral. Diferente dos fantasmas do passado e do futuro, o espectro da periferia surge de uma fratura espacial, de um tipo de desigualdade que não pode ser apaziguada pela promessa de um desfecho histórico igualitário pelo simples fato de que se trata da própria fatura que divide um dentro e um fora da história. Enquanto as formas espectrais orientadas pelo tempo histórico disputam a efetividade dos começos e dos finais, das rupturas e das expectativas, o fantasma periférico é informado pelo movimento de expansão e contração, de uniformização e desagregação dos espaços. É daí que extrai a sua forma e, por consequência, a sua maldição. Chamemos de maldição tropical a praga que paralisa a nossa capacidade de criar mundos, nos aprisionando na impossibilidade tanto de superar divisões sociais quanto de tratá-las como espaços separados. Decorre daí, inclusive, uma primeira característica dessa assombração. Falamos inicialmente que os espectros diferem dos espíritos por serem entidades desse mundo. Não são manifestações de uma transcendência. Mas e o caso dos fantasmas que atestam à existência intramundana de outro mundo? É por isso que os espectros da periferia costumam transitar sob a forma do único outro mundo que cabe dentro do nosso, o mundo das coisas. Não se trata de um resquício ou retorno ao animismo, mas de uma invenção absolutamente moderna ou fetichismo da mercadoria. A maldição tropical, como as demais, também se exprime como um impasse lógico, no caso, inclusive, topológico. A periferia é o depósito de expectativas do centro, pois, de acordo com a ilusão transcendental que dá movimento ao progresso histórico, a periferia está atrasada e o centro avançado. Mas a expectativa do centro é avançar não apenas rumo a um futuro ainda mais desenvolvido, mas rumo à periferia, que deve se modernizar também reproduzindo as expectativas do centro. Eis um impasse. Se a periferia se moderniza, o futuro da modernidade perde sua condição de possibilidade. Se a periferia não se moderniza, o mesmo ocorre. A maldição tropical é, assim, a coincidência impossível entre o vetor progressista, que prometia levar a modernidade do centro rumo aos trópicos, e o vetor inverso, que aponta para uma periferização do mundo, a expansão das condições da periferia rumo ao centro. Mais uma vez, a cidade de Viena se vê cercada pelos turcos, mas, dessa vez, eles trabalham lá. E o cerco realmente começa a apertar. Todas as estratégias próprias do subdesenvolvimento, os regimes de trabalho ao mesmo tempo legais e ilegais, absolutos e flexíveis, as cidades partidas entre as calés pobres e ricas, a interdependência explícita do racismo, do patriarcado e do livre mercado, o cercamento extrativo dos recursos naturais, a superpopulação e os outros, a face brutal da financiarização, tudo isso contamina os países avançados. Crise de migração, desemprego massivo, saturação das redes de apoio comunitário, desmonte das instituições públicas e democráticas. A maldição tropical se manifesta, acima de tudo, na triste ironia do nosso eslogan nacional, Brasil, país do futuro. Do futuro, sim, mas não do futuro aberto do projeto da história universal. Nos descobrimos, ao invés, vanguarda do processo de desmonte desse mecanismo civilizatório, laboratório desse espaço social irregular, pautando o novo horizonte de expectativas com os quais os habitantes do centro precisam agora se adaptar. um verdadeiro apocalipse desigual e combinado. Que mórbida inversão da famosa definição de Deus proposta pelo cardeal Nicolau de Cusa. O capitalismo se revela a um sistema cuja periferia está em toda parte e o centro em lugar nenhum. Mas quais as consequências dessa inversão? Afinal, é bem diferente dizer que qualquer lugar pode ser o centro do mundo, isso é, que podemos adotar sua perspectiva, e dizer que qualquer lugar é a periferia de uma perspectiva que não podemos assumir. se posso dizer, como em 1781, que todo o interesse de minha razão concentra-se nas três seguintes perguntas, o que posso saber, o que devo fazer e o que é me dado esperar, seria preciso reconhecer que após a maldição utópica interditar o meu fazer, a maldição distópica paralisar minha expectativa, é o espectro periférico que bloqueia finalmente as potências do saber. Não é segredo que o universalismo não surgiu no centro do mundo. Na verdade, nem mesmo o capitalismo surgiu no centro de coisa alguma. A Inglaterra só se esforçou por consolidar seu mercado interno por não poder competir internacionalmente com o comércio imperial holandês, e o nascimento da ideologia burguesa se beneficiou imensamente da situação marginal da Europa Ocidental em relação ao Império Romano. O universalismo moderno que associamos ao pensamento europeu do século XVII e XVIII é igualmente fruto do encontro entre centro e periferia, do problema de conceber o que é que permanece invariável quando operamos uma mudança de perspectiva entre culturas e formas de vida absolutamente distintas. Quem acordou a Europa do sonho dogmático da metafísica e obrigou meia dúzia de provincianos a recorrer à categoria impessoal e impredicável do sujeito não foi a tradição cética, mas o encontro através de viagens, notícias de jornal ou livros com a China, as Américas, a Índia e o Haiti. Condição parecida com a emergência da isonomia e da democracia na Grécia Antiga, quando o comércio no Mediterrâneo colocou para a polis grega, então submargem do território egípcio a questão do estrangeiro. A história do universalismo sempre esteve atrelada ao destino dessa fratura espacial e à demanda de pensar o que sobrevive do humano quando esse é dissolvido pela paralaxe de duas culturas incomensuráveis. Ora, a maldição tropical afeta justamente as condições dessa visão em paralaxe. Se todo o espaço social se torna dual, fraturado entre regimes normativos incompatíveis, sem que nenhum deles seja fundamento do outro e sem que possamos mais nos espelhar no centro como modelo de superação dessa contradição, então se torna ao mesmo tempo impossível transpor fronteiras, dado que só existe a periferia, e impossível não transpô-las, dado que a vida periférica está o tempo todo em dois mundos. A condição periférica produz assim um esvaziamento das experiências produtivas de estranhamento, da experiência de cruzar fronteira entre mundos para melhor testemunhar o que sobrevive a elas. É notável ainda que uma das principais estratégias de defesa contra a maldição tropical seja um pacto com outros demônios. Não é à toa, portanto, que uma das maneiras mais difundidas de evitar seu feitiço seria entreter-se num diálogo infinito com a impotência das maldições temporais que descrevemos anteriormente. Quando nada mais nos distingue daqueles que passam ao largo da história, da miséria morna, quase estática, da ralé batalhadora, reste-nos ainda a possibilidade de conjurar maldições contra nós mesmos. Liturgicamente, reencenamos os grandes gestos revolucionários, a fim de sermos reconhecidos pelo espectro do passado como herdeiros de sua missão impossível, ou nos debatermos contra as paredes da imaginação neoliberal para que o espectro distópico nos faça companhia. Não é que estejamos efetivamente aprisionados nos dramas da ação farcesca ou da imaginação nostálgica, é que as formas de sofrer também podem ser insígnias sociais que nos protegem do novo tempo do mundo. Mas por que seria tão difícil olhar nos olhos da assombração tropical a ponto de preferirmos esses remédios amargos? Quando o espectro utópico rondou a primavera dos povos, conjurando Bonaparte e dos mortos, a grande pergunta que todos se colocaram, questão que ninguém colocaria ao próprio Napoleão, foi como que um homem tão medíocre conseguiu se eleger dessa maneira, com tamanho apoio popular. Quando o espectro distópico esperava logo na esquina e os camponeses russos ocuparam o palácio de inverno tomado pelos bolcheviques, um famoso escritor revolucionário se perguntou horrorizado por que esses homens destroem os quadros, cagam e mijam nos vasos, por que não tem respeito pela beleza? A verdade é que algumas vezes a Europa foi lembrada de que sua modernidade é periférica. Os camponeses parceleiros, maioria na sociedade francesa em 1848, constituíam milhões de famílias existindo sob as mesmas condições econômicas que separam seu modo de vida, interesses e cultura daqueles das demais classes, mas na medida em que existe apenas um vínculo local entre os parceleiros, na medida em que a identidade de seus interesses não gera nenhum fator comum, nenhuma unidade nacional e nenhuma organização, eles não constituem classe alguma. Economicamente unificados, organizativamente dispersos, os parceleiros eram a classe impossível de representar politicamente. fossem eles completamente incluídos nas aspirações revolucionárias, não seriam contemplados em sua autonomia e desinteresse pelo progresso. Fossem completamente incluídos na posição reacionária, não teriam sua indignação contra a miséria e o privilégio dos poderosos reconhecida. Um candidato sem representatividade talvez fosse mesmo o menos incapaz de representar os irrepresentáveis. A teoria do camponês médio que Lenin introduz para explicar a resistência dos pequenos proprietários camponeses em ceder a cidade parte de sua parca colheita durante as crises de fome de 1918, respondia a essa mesma dualidade. Por um lado, diz Lenin, o camponês cultiva a terra com suas mãos e é, portanto, um trabalhador. Por outro lado, em épocas de fome, seu produto é um tesouro que lhe dá poder sobre os outros, o que transforma ele num especulador. Ora, não podemos arrancar a força dos trabalhadores sem um meio de trabalho, logo é preciso persuadir o camponês médio a colaborar. Mas a coerção é legítima contra os especuladores, de onde tiramos a conclusão de que é preciso usar e não usar a violência contra o mesmo camponês, esse homem de mais de um mundo e menos de dois. Entra em cena a militarização do trabalho no campo, essa antiga estratégia de homogeneização da organização social. Quando a fratura periférica entra em cena, a homogeneidade social do povo desaparece. As ideias não se popularizam no terreno assombrado pela maldição tropical. Sua circulação não sedimenta o espaço público, aplainando as diferenças privadas, pelo contrário. Quando mais circulam as ideias, mais tudo se vulgariza, mais o ruído corrompe o sinal, pois a unidade econômica não garante ali nenhuma unidade organizacional, não produz condições homogêneas de circulação social. A vulgarização do espaço não é um problema moral, como também não é a corrupção. é sim um efeito quase geológico da rachadura que o tempo histórico abriu no mundo. É preciso habitá-la.